Oi, gente, olha essa maravilha aqui da lojinha de artigos religiosos da paróquia Nosso Senhor da Assunção. A Necessé, nesse saco vem a Necessé e o teço, e o teço, olha. E tem esse aqui também, tem várias cores, olha. Tem várias cores, e tem esse de Maria, Maria Passa à Frente. Esse daqui, gente, vem até a oração, olha, vem até com a oração, de Maria Passa à Frente. Vocês conhecem a loja da paróquia Nossa Senhora da Assunção? Então, venha conhecer, vem o teço e a Necessé, olha.